Salve, salve, amantes da velocidade! Eu sou o Augusto Roque e a gente vai começar mais uma Boataria Geral. E a pergunta que fica para todo e qualquer torcedor de piloto brasileiro é aonde vai correr Enzo Fittipaldi? A gente sabe que a família Fittipaldi é benquista, bem requisitada no mundo do automobilismo, principalmente na Europa. Não à toa o Pietro Fittipaldi está galgando uma carreira próxima à Fórmula 1, correu duas corridas na última temporada pela Haas e seu irmão mais novo Enzo Fittipaldi fazia a Fórmula 3 pela HWA. E a pergunta que fica é para onde ele vai, já que ele não renovou com a equipe. Chique, rado vinheta! Muito bem, muito bem amigos. A gente sabe que a vida está dura, muitos de nós temos várias e várias e várias dívidas e não à toa a competitividade do mundo e do automobilismo está fazendo alguns efeitos. Pedro Piquet abandonou a carreira, só vai andar de kart para a diversão, vai tocar os negócios da família. A gente vê o próprio Enzo não tendo mais espaço na Europa e aí a gente começou a apurar alguns fatos. Ele, por exemplo, pagava 800 mil euros para correr a temporada inteira. E a grana acabou. Então, será que, porventura, ele não pode percorrer os caminhos abertos, as trilhas abertas do automobilismo americano? Essa é uma possibilidade. Ele correr na Indy para 2000, por exemplo, uma temporada custa 600 mil dólares. E se a gente pensar dessa forma, ele já tem residência nos Estados Unidos. Não sei não, pode ser uma boa possibilidade, sem esquecer que ele está vinculado com a Haas de alguma forma, junto com o Pietro. Então, ele pode fazer um movimento de pêndulo na carreira e correr. Vamos ver, vamos torcer e a gente torce para que, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, pé no porão sempre e ele continue ganhando algumas corridas, campeonatos e muito mais. Eu sou o Roque, deixe seu like, aponte aí nos comentários para onde vocês acham que o Enzo Fittipaldi deve ir em 2021. Deixe seu like, eu já falei, estou ficando velho, gaga, é foda. Nos ajude na campanha do Apoia-se, senão o Stick fica tudo choroso. E é isso, forte abraço e até o próximo. Cara, está muito apertado, velho. Não, tira, tira, tira. Tira, mano. Você precisa de alguma coisa? Não, cuidado. Pega meu ovo, meu ovo. Todo mundo no chat digita 911 rápido. Está sozinha, está sozinha, espera. Ai, caralho. Está quase saindo, relaxa. Espera, 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 ai, ai. Forte, puxa forte.